E aí eu te pergunto, o que é mulher pra você? Será que o feminismo é realmente só frescura? Ninguém toca no meu corpo sem o meu consentimento. Eu ando pela rua na hora que eu quero, uso a roupa que eu bem entender e dou pra quem eu quiser também. E aí se não me fizer gozar. Boa noite, senhoras e senhores. Pois bem, estamos aqui hoje, nesse dia tão importante pro Brasil, em que finalmente a Comissão Nacional da Verdade vai ler o relatório que reuniu as graves violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar. E primeiramente, pra deixar claro, eu gostaria de falar que a Comissão foi criada em 2011 e instituída oficialmente somente em 2012, sendo que todos os membros foram escolhidos pela então presidenta Dilma Rousseff, junto de seus conselheiros. E desde então, o nosso trabalho foi demasiadamente árduo. Fomos até os locais de tortura, conversamos com vítimas de legisla, fomos entrevistar pessoas que participaram da ditadura militar, testemunhas, familiares de vítimas de mortos, desaparecidos, enfim. E depois de tudo isso, o relatório finalmente ficou pronto com o aumento de direitos. E eu gostaria que todos vocês tenham prestado atenção, quanto a todos os cuidados, mas a gente estará me faltando ao suposto que o aumento de direitos humanos. Vamos começar com a comprovação das graves violações de direitos humanos. A Comissão Nacional da Verdade foi uma oportunidade de direitos humanos. A Comissão Nacional da Verdade foi documentada ao começo de diversas populações de direitos humanos. Se inscreva no canal. 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 E por trás deles, o comando vermelho dos comunistas. Nós sabemos o que os comunistas querem do nosso país. São todos os ditadores de esquerda e querem implantar um regime comunista no Brasil. Aqui não é Venezuela, não é Cuba. Não seremos uma Venezuela, nem uma Cuba. Não somos um povo omisso e covarde. Coragem para vencermos essa ditadura bolivariana que a Dilma e o PT tentam implantar no Brasil. Aécio 45. Que a Dilma e o PT tentam implantar um Brasil. É a liberdade que a Dilma e o PT tentam implantar um progredire. Deus está com a gente Você gostaria de voltar Naqueles tempos De experimentar as mesmas angústias De sentir as mesmas Incertezas e inseguranças De voltar ao Brasil de ontem De ver as mesmas manchetes E ver os mesmos espetáculos A resposta é fina Com a consciência de cada um Nós queremos Militar Dois militares Precisamente a atenção militar A gente irá para a área É proibido falar isso? É proibido? O cabelo de metralha foi o abrigo Para o sumunista de inverno Eu fiquei infiltrado na organização Terrorista VPR Conheci pessoalmente Alguns desses delinquentes que estão aí Não metralhei porque não tive essa oportunidade Se eu tivesse, faria com o maior prazer Este é o Brasil Cujo história começamos agora a terminar E que começamos a recordar Na imagem de jovens Que ainda eram crianças Quando tudo aconteceu E assim A eles Aos jovens Dedicamos principalmente A este governo A gente aceita quase uma leve ditadura É tudo uma invenção Dos esquerdos feministas Deus Padre Família Eu creio que um partido Que não respeita a democracia Não respeita a república Não tem lugar Na democracia Não tem lugar Para o reino do Brasil A direita Sim E hoje eu não considero Uma pessoa de direito Eu não tenho vinhador Eu não vou te falar Um, dois, três Vamos te ouvir Queremos militares Protegendo o Brasil Esses jovens tiveram um gesto Que o Brasil todo aplaudiu Um gesto patriótico E ao tirar a presidente Dilma E o PT do governo Esse Brasil recupera As suas condições econômicas e sociais Num curto espaço de um ano Podem ter certeza Obrigado por assistir Eu nasci no ano em que chegava ao fim a Guerra do Vietnã Mas isso não significa que tenha sido um ano bom Aqui no Brasil, o diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog Foi encontrado suicidado num doicode em São Paulo No ano em que eu nasci, eu tinha dois tios e duas tias exilados do país Por conta de suas atividades políticas Um ano antes de eu nascer, eu tive um tio torturado durante sete meses Numa delegacia em São Luís do Maranhão Como eles, milhares de outros mortos, desaparecidos O ano era 1975 e o presidente da República chamava-se Ernesto Como eu Onze anos antes de eu nascer Quando a ditadura militar assumiu o poder O principal argumento utilizado para tirar João Goulart Foi que ele era chefe de um governo comunista e corrupto 1992, talvez tenha sido o ano mais importante da minha vida Eu era presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Goiânia E acompanhei o fora Collor em todos os seus momentos Há quem diga que se o impeachment da Dilma foi um golpe, o do Collor também tem que ter sido Não há nada mais errado do que isso O que define um golpe não é a simples retirada de um presidente para a colocação de outro O que define um golpe é se essa retirada serviu para instaurar ou para barrar O ataque aos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais de todo um povo Nesse sentido, eu tenho orgulho de fazer parte de uma geração de jovens Que ajudou a derrubar o presidente da República Eu jamais imaginei Que o meu terceiro momento histórico seria um novo golpe que está em andamento nesse momento no país O que eu posso dizer é que eu sinto tristeza Eu me sinto triste Porque eu sei que a Dilma foi retirada sem que houvesse nenhuma acusação contra ela Eu me sinto triste porque eu percebo que é a pior coja política da nossa história que assumiu o poder Eu me sinto triste porque eu vejo que uma parcela da população estalou o ódio como o nosso modo de convivência diário Eu me sinto triste porque a maior parte da população não está participando disso Assiste apenas a alienada Quando os deputados disseram sim para o impeachment da Dilma Eles não estavam dando tchau para ela Eles estavam dando adeus à democracia Agora Quando tudo isso estiver terminado Quem sabe daqui a 21 anos Eu quero saber que vai poder bater no peito E dizer eu estive do lado certo Eu me pergunto se a atual geração de jovens vai sentir vergonha ou orgulho Por ter ajudado a manter ou a derrubar uma presidenta da república Eu me sinto triste porque eu morro Amém. 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 Anos 70. Mãos firmes arrevistavam. Abaixa a calça, abre as pernas, levante o cabelo, abre a boca. Tudo numa agilidade tromodita e sem pausa. Pronto. A saída é por ali. Por ali dava a entrada pra um pátio de concreto todo quebrado. E em seguida uma grade verde de ferro. Os grandes monumentos, recheados de janelinhas gradeadas, era como uma exposição. E ela ia, sem entender, dois pra lá e dois pra cá, até chegar num prédio onde a escuridão do lado de dentro lembrava os medos de dormir. Homens fardados interrompiam a entrada. Mas ela, curiosa que era, se enfiou no meio das pernas e viu. E lá vinha ele. Um homem baixo, loiro, músculos fortes, aquele sorriso bem conhecido e os olhos que evitavam saudade. Ela já não era feliz por tentar entender. Pai, o que era aquilo? Por que aqueles homens prenderam os seus braços? São algemas e servem para que não tentemos fugir. E o senhor quer fugir? Não, mas eles pensam que sim. Pai, dança comigo. Aprendi um passo novo, quer ver? Aposto que não sabe fazer. Gostou? Nem percebeu que das janelas gradeadas jogavam colares e pulseiras. São pra mim? Sim. Dance demais, pequena bailarina. Em meio de giros, passos, estrelinhas gargalhadas, ela me perguntou quem era um deles homens. Eu respondi ser presos comuns. E rapidamente ela afirmou que eu era o preso mais importante de todos. Pai, já sei porque tá preso e nem vizinhos crescer tanto. Tá preso porque sonha bonito e quiseram trancar seus sonhos assim. Mas isso não é roubo. Eu tenho um pai, passarinho poeta preso, mas não conto pra ninguém... O quê? Que ele tem asas. Quando for embora, vá pela avenida Tiradentes. Olhe o prédio da direita e conte três janelas. De baixo pra cima. E eu estarei lá, acenando uma toalha. Pensa que é um pássaro que estará no seu ombro e sempre vai te acompanhar. A avenida Tiradentes continua no mesmo lugar. A menina segue dançando. E o pássaro está por aí. Tá bom. O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, ponha mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro lado da rua. Senhoras e senhores, pule de um pé. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro lado da rua. Senhoras e senhores, pule de um pé. Senhoras e senhores, pule de um pé. Senhoras e senhores, pule de um pé. Eu nasci em 1995. 95 foi o primeiro ano que a faixa da presidência da república cruzou o peito de Fernando Henrique Cardoso. Vitória Tucana. O país tá uma merda e a culpa é de quem? Quem gritou isso foi uma galera chapada de maconha lá no Rio de Janeiro. Quem conectou o morro ao asfalto foi o Planet Ramp lançando seu primeiro álbum, Usuário. Colocou fogo no beck e na discussão sobre a legalização da maconha. Eu tinha uns 6 anos e eu só pensava numa coisa, semana inteira, eu e meus amigos. Todo mundo, molecada inteira em transe, conversinha na sala, em transe. O Goku vai virar Super Saiyajin 3, tá ligado? Aquela tensão e a galera assistindo, pá, o Goku. E era o grande dia, mano. E ele tava concentrado, pá, virando e de repente, pum! Parou aquela música horrível do Plantão Globo, que até hoje me dá aquela frio e tal. E do nada eu vi um prédio. E desse prédio eu vi um avião batendo, um monte de fogo saindo. E daí eu já vi outro avião e eu vi um monte de fogo saindo e gente pulando. Mãe, cadê o Goku? O que esse povo tá arrumando? E o Super Saiyajin 3? E não. Não teve Super Saiyajin 3. Teve um atentado terrorista, pelo que minha mãe me explicou. E naquela época eu fiquei realmente com medo da galera. De turbante, barba, enfim. Porque se eles enfiaram um prédio, um avião num prédio, eles podiam fazer o que quiserem. Qualquer coisa. Hoje, eu tenho medo dos Estados Unidos. Porque se eles forjaram um atentado desse, e se eles implantaram uma ditadura aqui no nosso chão, eles fazem qualquer coisa. Não, tá, demorou. Pode parecer piada falar com o Premier de Ren, que é um marco histórico. Ou então, que a discussão sobre a legalização das drogas é um assunto sério. Mas vamos trocar uma ideia na moral. Desde que lançaram o usuário 21 anos atrás, a população carcerária do Brasil quadruplicou. São 607 mil presos. E adivinha? Um quinto está relacionado ao tráfico de drogas. Então, parceiro, não. Não é papinho de maconheira. Não é porque eu quero fumar meu baseado de boa. É porque a gente está em guerra. É uma guerra que mata diariamente, que mata na periferia, não mata no centro da cidade. A gente não vê. E a televisão fala que é uma guerra às drogas, mas não é, parceiro. Porque enquanto tiver comercial de cerveja, enquanto tiver político safado, pilantra, se beneficiando de tráfico, o inimigo é outro. O inimigo é o preto, o inimigo é o pobre, o inimigo é o maluco que não tem oportunidade de morar na favela, num barraco, sem saneamento básico, sem merda nenhuma. E aí? Tanto a criminalização das drogas, também a redução da maioridade penal, é uma arma de controle social da favela. É argumento para prender, é argumento para matar, e sem contar que dá dinheiro para a polícia para caralho, todo ano. Então, mano, por que não legaliza? Já está mais do que provado que proibir, não adianta. Já está mais do que na cara que se mata, vem outro. Já está mais do que na cara que se reduzir a maioridade penal, não vai adiantar nada. O racismo justifica a criminalização da maconha desde a sua origem. Lá em 1830, na época do Brasil Império, quando o pito de pango passou a ser perseguido junto com um candomblé e a capoeira. E aí? Quantos vão morrer com uma paranca no bolso por causa da canetada de um filho da puta com 450 kg de pó no helicóptero? A Dilson de Jesus, preso lá no Porto Seguro, esse ano, pelo cultivo doméstico de uma planta. Guilherme Perrella, desculpa, Gustavo Perrella, era o dono do helicóptero de cocaína. Nomeado ministro do esporte pelo atual governo T. E aí? O país está uma merda. E a culpa é de que? Por exemplo, eu achei massa isso aí que você falou. Fala mais alto, não estou ouvindo. É que eu achei legal isso aí que você falou. Achei bom mesmo. Sabe que eu tive um sonho, essa noite, que tinha a ver com isso aí que você falou. Pode ser sonho. Não é normal? Eu tive um sonho. Eu tive um sonho de um Brasil soberano. Livre das influências externas. Depois do maconheiro sou eu. Mas eu não tive só esse sonho. Eu tive um sonho também de um Brasil em que a justiça acontecesse no nosso dia a dia. O sonho é de um Brasil que respeitasse a nós como nós somos realmente, sabe? Aí depois eu percebi que esse sonho já está se realizando. É verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aquelas pessoas que até ainda há pouco estavam batendo panela na Avenida Paulista. Elas estão defendendo um Brasil soberano, livre das influências externas, como as de Cuba e da Venezuela. Não, é verdade. Mas esse é só o lado classe média, média alta do sonho que está se realizando. O outro lado do sonho está se realizando quando a gente vê que os pobres que moram nas favelas e nas periferias do país pegam suspeitos de crimes e os amarram nos postes e os açoitam até quase a morte. O que que é isso? É a justiça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É verdade. Não é à toa que a redução da maioridade penal foi tão fácil de passar. O nosso povo, para mim, quer esse tipo de justiça. E, finalmente, eu percebo que o nosso sonho está se realizando quando a gente vê que as feministas vão passar. É falta de rola. Feminaze! O casamento gay não vai vengar. Graças a Deus. E os professores comunistas vão ser finalmente expulsos das nossas escolas. A escola sem partido foi votada em um monte de lugar e daqui a pouco vai chegar no governo federal. É por isso que eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz demais. Dá pra jogar uma camisa aí? Opa! Bom, obrigado. Eu me sinto muito feliz que eu percebo.